Bistiel, um arquitipo lançado em Darkwing Blaster! Esse arquitipo mudou totalmente o conceito de Digicol que conhecemos no card game, banindo um monte de qualquer cemitério e sendo um corpo barrudo no campo. E hoje, 8 de junho do século de 2023, este arquitipo está chegando em Yu-Gi-Oh! Duelos de Mestres para enramar as raparigas aquáticas. Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mark Shadow com mais um vídeo da lore aqui do Alberto Prado no canal. E neste plantão Yu-Gi-Oh! News de hoje, estou trazendo aqui as novidades da nova coleção que está dropando no Master Duo. Inclusive, vamos falar aqui de todas as novas brandages que não teve potencial no card game, mas aqui no jogo, meus amigos, vai ter um grande potencial. Vou explicar tudo isso e muito mais no plantão de hoje, então não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e amigas que gostam dessa lore maravilhosa. Inclusive, também aí de news. Eu sempre posto news por aqui, sempre que possível. Então, dito isso, roda a veita e bora começar mais um Plantão Yu-Gi-Oh! News! Primeiramente, Konami. Konami, por quê? Porque não temos a animação dessa carta belíssima. Nossa, uma animação dessa carta aqui ia ficar muito linda. Konami tem várias animações de bichos parrudos e waffles e waffles e milfes, mas não tem a animação dessa carta. E não só isso, meus amigos, não só isso. Não temos a animação também do Alba Loss. Sim, o Alba Loss, o porradeiro. O bicho é um porradeiro aqui que vai chegar aí dos Dogmas. Não tem a animação desse Kaba pra deixar o Ritormar ser feliz. Não tem, mas enfim, né? Não estou aqui pra reclamar. Mas também, né? Um jogador de brandage não tem um minuto de paz, porque as novas cartas estão basicamente vindo aí. O R e o SR, então... É, pois é. Mas vamos falar aqui carta por carta... Carta por carta não, né? Que eu já fiz aí vários e vários vídeos. Inclusive, essa semana eu fiz um vídeo aí de tutorial de bicho e sete decks pra você utilizar essa inguina maravilhosa. Mas vamos aqui por parte, né? Temos aí basicamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze cartas UR, sendo ela aí doze cartas novas, né? Essa carta aqui, se eu não me engano, já tinha no jogo, né? O dragão armado, o level dez branco. E bom, falando aqui basicamente de algumas cartas, temos aqui o Sprint, o Mecha Nord Sprint, né? O Sprint aí dos Sprint. Bom, essa carta aqui é um suporte aí pro Sprint, né? Porém, o Tiara vai utilizar muito bem essa carta, já que ela é um nível, um Link 2. E ela pode jogar a Meiru pro cemitério, porque ela dá um fullage de um nível 2 qualquer. Então, ela envia a Meiru, o Meiru efeito, e começa a esnobular a parte daí. Então, aqui tecnicamente é um suporte pra Tiara, né? Ficando ainda mais forte. Temos aqui um ótimo suporte, um ótimo suporte pra Trib Gage, né? Porém, ela é mais utilizada no cemitério, que ela se bane. Cadê? 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 Cadê o efeito que essas cartas enviadas pro cemitério? Você pode enviar o monstro besta, besta guerreiro ou besta lá do deck, do extra deck pro cemitério. Então, ela meio que dá um fullage do extra deck, né? Ficando bem interessante. Uma outra carta que vai mudar o patamar aí dos Sprint Guns, é o gigantesco campeão Sargas. Esse monstro aqui, meus amigos, eu vou fazer aqui um outro vídeo de Sprint Guns. É, acho que vou fazer sim. Eu já tenho um vídeo de Sprint Guns, né? Com essa nova carta. Mas o Master do Pós é um pouco diferente. Ela muda aí muito o patamar do deck, porque ele pode ser feito lá no Rank 4 dos Sprint Guns. E além disso, ela tem um efeito que ela vai adicionar um Sprint Guns ou um Therion Card do seu deck pra sua mão. E ela pode adicionar o Regulus. E o Regulus já é um Omni-Negate, né? Então, o Sprint Guns ganha aí uma forma de interação muito boa. E ela também é uma interação. Porque se um Exige detacha o material, ela vai poder explodir uma carta no campo ou retornar uma carta do campo pra mão. Então, ela acaba sendo também uma interação muito interessante. Então, um ótimo suporte é pro Sprint Guns. É, Abyss Hector. Eu não sou muito conhecido de Abyss Hector, mas essa carta aqui dá um ótimo gás pro deck. Inclusive, no Master Duel, né? Que pêndulo aí é um deck aí bem relevante, porque tem o Elec, né? Então, pessoal aí que gosta aí de A Todo Abismo, vai gostar muito desse novo suporte. Também temos aqui fusões de Hiro. Essa fusão aqui dá uma consistência boa pro deck, né? Porque ela invoca aqui, cadê? Ela em especial invoca qualquer guerreiro da mão ou do deck, porque sim, então, é uma carta que dá uma consistência boa, né? Não é aquelas coisas de Hiro, né? Mas é um bom suporte pra Hiro, né? J.D.B.R. tá muito feliz. Garura! O tão aguardado Garura! Uma fusão aí que foi incorporada em 95% dos decks no TCG que utilizava fusão. Inclusive, também é um bom suporte pro Tiara, porque ele é uma fusão genérica, feito com dois bons, com o mesmo tipo e atributo, mas nomes diferentes. Então, dois Tiara conseguem fazer ele fácil, fácil. E também Super Pole, né? Vai ser muito mais abusável, porque essa carta aqui é uma ótima Super Pole. E além disso, ela tem um efeito muito interessante, porque ela vai dar o dobro de dano de batalha, ela tem 1500, mas beleza, você bate direto e dá 3k de dano. E se ela cai no cemitério, você compra uma carta. Então, a Push, Nadir, cartas que envia a carta do extra deck pro cemitério, vai ser muito relevante com essa carta, porque se ela cai no cemitério, você compra uma carta. Uma ótima carta também. Agora, vamos falar aqui das novas cartas. Não, ainda tem a noel, o Albazoa, né? Não podemos falar, não podemos deixar passar aqui o dogmática. Albazoa. Albazoa. Beleza, condom, essas traduções aqui, né? Mas pra mim, sempre será Albazoa. Um ritual muito parrudo, 4k de ataque, 4k de defesa, nível 12. Ele não pode ser invocado, né? Tem que ser invocado por invocação ritual, né? Com as rituais lá do dogma. Durante a fase principal, você vai fazer com que o oponente vai ativar um dos seguintes efeitos. Ele vai enviar duas cartas do extra deck para o cemitério. Não, pera. Para cada duas cartas no seu extra deck, o oponente vai enviar uma carta da mão ou do extra deck para o cemitério. Essa carta no T0 é muito boa, porque basicamente envia 12 cartas do extra deck do oponente para o cemitério. Porque o outro efeito, devolva todos os monstros, fusão, cinco, exeed e link, que você encontrava para o extra deck. Porém, você não vai ter monstros, né? No T0. Então, meio que se invoca esse bicho, o oponente vai enviar uma carta do extra deck para cada duas cartas do seu extra deck. Então, essa carta tira aí basicamente 50% do extra deck do oponente. Então, meus amigos, falamos que temos aí um novo FTK do dogma, hein? Eu também vou trazer um vídeo aí, quem sabe, né? Traz o ritual massa aqui também, se ele não fizer vídeo, né? De dogma ritual. Mas esse bicho aqui é muito parrudo aí no deck, né? Outra carta, então vamos falar aqui dos bichos, né? Eu já falei aqui basicamente todas as cartas em outros vídeos, mas o Lubel aqui tá vindo como um R. na desesperar, né? Magna, vindo como um R também, não era a desesperar. Porém, Carteza e a sua fusão, as duas UR. Uma poderia ser a SR? Poderia, mas a Konami meteu lá as duas UR, porque sim, né? Mas beleza. E aqui também temos a nova fusão, né? O Rind, Drume, o dragão atacante. Esse cara aqui é atacante, hein? Ele não é um jogador de defesa, é um atacante. A nova fusão também aí dos Branded, então temos uma, duas, três, quatro, cinco cartas UR para o deck. Cinco não, seis cartas UR para o deck, sendo elas que você vai utilizar pelo menos aí dois do Belion, e pelo menos duas aqui do Grignol. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pelo menos sete UR dessas novas cartas você vai ter aí no deck. Para as cartas SR, aqui já muda um pouquinho, né? Temos aí o Replint lá do Spring Guns rank 4 que eu falei para vocês, vocês fazem ele, depois fazem o Champs e o Sargas por cima. Então, beleza, né? Bem interessante, você consegue meter aí basicamente qualquer deck. Junta dois bichos, quatro, faz ele, depois o Sargas por cima, Sargas é feito, pega o Regulus, ponto, é um Negate já no campo. Esses dois monstros aqui, eles são novos, que estão chegando aí no Master Door aqui, né? Esse aqui é um rank 9, ótima carta aí, diga-se passagem, né? Para o Ritual World. E ele também tem efeito interessante, porque se ele cai no cemitério, você vai dar alvo em um monstro virado para cima, uma carta virada para cima no campo e negar seus efeitos até o final do turno. Então, ela também no Dogma é bem interessante, você envia ela e nega o efeito de uma carta no campo. Uma outra carta nova que está vindo também é esse carinha aqui que eu falei no meu vídeo de Beastial, que ele é bem interessante, ele é basicamente efeito dos Beastial, porém em Exceed, porque você vai tirar uma matéria Exceed dela, ou duas, então dependendo da matéria que você tirou, você vai ativar um dos efeitos. Você vai dar alvo em uma carta no cemitério do oponente, se você tirou o material, você vai devolver ela para o deck, e se você tirou dois materiais e aquele alvo for monstro, você vai invocar aquele monstro do cemitério do oponente no seu lado do campo. Então, ela é basicamente um Beastial diferenciado, que ele envia para o deck ou invoca para o seu lado do campo, então contra a tiara, isso aqui é muito interessante, ou contra a Beastial mesmo, se invocar um magma do cemitério do oponente, então dá efeito de buscar um dragão depois e ele é um efeito rápido, então durante o turno do oponente, você consegue fazer desse bicho aqui também. Outras cartas, também tem uma outra, essa aqui já tinha também no deck, no jogo, essa carta aqui é nova, o Nels armado, esse cara que está armado, esse cara que está armado, é basicamente uma Merge Dragon com o Elemental Hero Nels, ela também é uma carta meio que consistência, que durante a fase principal, você vai oferecer essa carta como tributo, e invocar uma fusão de herói, eu não gosto dessas traduções, é Elemental Hero, Elemental Hero, não, herói do elemento, beleza, do seu extra deck, porque sim, nas condições de invocações, tem que ser um Elemental Hero, beleza, ela burla, e a mecânica de fusão, novamente, mas é um pouco complicado, de se fazer, ela precisa do Nels, mais um Dragon armado, mas nada que, umas boas cartas, Nels Fusion, possa resolver o problema, Saroni, Saroni aqui, beleza, SR, não tem nenhuma surpresa, Druish Hurmi, também não é nenhuma surpresa, o R, mas essa carta como R, olha, Konami, acho que pesa um pouco, tudo bem, ele é porradeiro, porrado é uma Flordigate, é, mas, acho que não, não é, Baldrake, ou, Baldragonette, é na tradução, Konami, para mim sempre será, Baldrake, nome de cantor famoso, também veio como um R, ou um R não, um SR, é a carta aqui também, né, da Toda Abismo, aí o campo deles, novos lá, e agora vamos falar aqui, ah, ainda tem aqui, né, as novas cartas, vou falar aqui dessa carta aqui também, né, Alvo Namira, Espringans, a, a tão esperada, Itakihou, essa carta também, né, é buscável lá pelo Exceed, e essa carta é muito forte no deck de Espringans, porque você, na ativação dela, você vai desassociar até 3 materiais de qualquer Exceed que você controla, e adicionar um Espringans do seu deck para sua mão, ou especial invocar, é, adicionar o seu deck para sua mão, e se você detachou materiais Exceed para ativação dessa carta, você vai especial invocar qualquer número de Espringans da mão, ou cemitério, pelo número de material que você desassociou, então, ela, é, adiciona um Espringans, invoca até 3 Espringans do cemitério, ou da mão, porque sim, uma ótima carta, e ela pode ser uma interação, né, porque ela é quick, então, você pode deixar material no campo, e já trigar lá, o seu novo Exceed, para explodir cartas no campo, além de invocar muita porrada de bicho no campo, é, uma ótima carta também, para o Espringans, e o outro efeito, durante a fase principal, que ela está no cemitério, você vai, escolher um Exceed no campo, tirar uma matéria dele, e adicionar essa carta para a sua mão, então, ela também, ainda, trigar, o efeito lá do seu Exceed, se ela está no seu cemitério, uma ótima carta, para o Espringans, diga-se de passagem, mais uma carta aqui, para os Rituais Dogma, né, a Dogmatica Matrix, essas nomes, todo bugado, né, ela é interessante, porque, quando ela é ativada, você vai adicionar um monstro Ritual Dogma, ou uma Spell de Ritual Dogma, mas, se o seu oponente controlar o monstro, você vai adicionar essas duas cartas, porque sim, e eu vou ter feito, que uma vez por turno, se você controlar o monstro Ritual Dogma, você vai, olhar o extra deck do oponente, e enviar o monstro de lá, para o cemitério, então, com o Alvaloz, mas essa carta no campo, meus amigos, mais de 60% do extra deck do oponente, vai para o cemitério, e falando das novas Branded, temos aqui, a Reconquista do Marcado, ou a Renegade, eu já falei dela no outro vídeo, mas, eu não falei dessa carta aqui, a Ocorrência do Marcado, que é uma ótima Trap também, né, uma dica de passagem contínua, então, o Lubelion consegue colocar ela face up, ela é interessante, porque, uma vez por turno, quando o seu oponente, tiver uma carta, o efeito, que dá ao vir o monstro Bistil, beleza, tranquilo, e nenhuma outra carta, beleza também, é, ou, quando o seu oponente, ativar uma carta, o efeito em ativação, ao efeito de um monstro Bistil, isso é interessante, porque, se você dá o efeito do Bistil na mão, e o oponente, bum, dá uma alguma resposta, você vai dar alvo em um monstro luz, ou trevas em qualquer cemitério, e banir, aquele monstro, e negar, o efeito do monstro do oponente, resumindo, sobre essa carta, tem um Bistil na mão, do efeito do Bistil na mão, para banir uma carta do oponente, do cemitério, o oponente, dá o efeito de algum bicho, sei lá, ele vai negar com o Barone, aí você vai banir um luz ou trevas, do cemitério dele, se você quiser, e vai negar o efeito da Barone, porque sim, é basicamente, é meio complicado de ativar ela, né, porque você, tem que ter ela face up já, então, você pode tomar interação no Nobel, antes dessa carta vir, e além disso, tem que ter monstro no cemitério, para essa carta valer, um luz ou um trevas, e claro, um Bistil também, para poder resolver ela, é meio citacional, mas, ainda assim, é uma trepa boa, porque você ainda vai tirar mais cartas do cemitério do oponente, você vai banir um luz ou trevas, com um bicho na sua mão, e ainda, um luz ou trevas, com essa trepa, então, basicamente, você vai tirar duas cartas do cemitério do oponente, ainda falando aqui, das novas Branded, temos aqui as cartas R, não tem muito o que falar, que tem as novas cartas aqui, para o Tribigate, que é bem interessante, que diga essa passagem, nova carta aqui, para o Tribigate, também, a Bist, que eu falei no outro vídeo, e a nova Branded, a luz do mercado, ou, eu ia falar do mercado, hein, ou, é, Branded of Light, uma Spell Quick, essa carta também, é muito interessante, principalmente, aqui no jogo, porque, você vai dar alve, um monstro, fusão no campo, ou em qualquer cemitério, vai devolver para essa deck, especial invocar uma base, do seu cemitério, e, um monstro do cemitério do oponente, no campo dele, resumindo bem, essa carta, você vai dar uma fusão, que o oponente controla, ou no cemitério dele, devolver para o extra, invocar o seu abarço, do seu cemitério, e o monstro do cemitério, do oponente, para o campo dele, no Contra Tiara, o oponente invoca uma kit, a kit vai dar efeito, para buscar uma carta, obviamente, aí você vai dar essa carta, devolver a kit para o extra deck, invocar qualquer bicho do cemitério, um detalhe aqui, é, o alvo é custo, beleza, você pode tomar, claro, os churros do oponente, os exisos, beleza, mas pelo menos, se você não tomar, você devolve a kit, por essa deck, então, meio que o oponente gastou, para poder fazer a kit, e fora isso, você ainda vai invocar a base, do seu cemitério, e o bicho do cemitério do oponente, e dependendo do bicho do oponente, você vai dar uma super pole com a base, então, é uma brandage bem interessante, e ainda quick, ou seja, é uma interação no turno do oponente, o pessoal não gostou tanto, mas eu particularmente, gosto muito dessa carta, vou falar rapidinho aqui, das outras cartas, temos aqui a do Borkos, uma ótima carta, por esse pringança, porque ela também é uma interação, porque você vai escolher o monstro, em qualquer campo, ou em qualquer cemitério, e ativar um dos efeitos, você vai associar, o alvo, e o rank 2, que você controla, ou você vai, ou você vai especial invocar, aquele monstro, numa zona de um monstro link 2, que ele aponta, ou você vai invocar, um monstro de qualquer cemitério, na zona que é, que um link aponta, pera, não, pera, você vai tomar o controle, do monstro do oponente, e colocar na sua zona, de um link 2 aponta, ou você vai especial invocar, do cemitério do oponente, em uma zona, que um link 2 aponta, então, essa carta, é uma ótima interação, não tem mais agora, não tem mais agora, só a, eu esqueci o nome da spell, lá, do sprite, que, que bane, mas ainda tem agora, mais uma interação, inclusive, no próprio Tiara também, eles conseguem fazer, essa carta, vou falar aqui, dessa de spring gun, que é bem interessante, porque, se uma carta sua, seria destruída, para o batalho é feito, você vai enviar, uma fusão de albaz, do essa deck, no cemitério, em vez disso, e ainda, durante a fase final, se tiver uma albaz, no seu cemitério, no campo, ou no cemitério, você vai, especialmente, invocar um spring gun, da sua mão, ou do seu deck, então, ela bota, mais consistência no deck, além dela, carregar o nome, né, do campo, é, maximizando, ainda mais, aí, os seus combos, as cartas N, também, não tem muita coisa, relevante aqui, as cartas N, mas, são as novas, são as cartas, do, Noto do Abismo, e umas cartas aleatórias, e também, ainda tem uma carta, aqui, para o Spring Guns, que não é, aquelas coisas, né, mas, é basicamente, essas cartas, que vem aí, nessa coleção, esse foi mais um, plantão, e o N, é que parou o canal, espero ter gostado, e curtido, fiquem ligados, que, provavelmente, hoje, né, de noite, ali, para 6, 7 horas, eu irei fazer uma live, jogando aí, com as novas cartas, de Beastial, eu não tenho certeza, mas, é 99% de certeza, que eu irei sim, fazer uma live, então, fiquem ligados aí, para não perder, nenhum conteúdo, então, dito isso, obrigado a todos, por ficar até aqui, eu sou o Machedo, e nos vemos, é claro, na próxima.